olá pessoal tudo bem então tá bom bom gente eu tenho aqui uma história diferente que eu vou ter a ser mais rápido para não tomar tanto tempo bom meu nome é ana durante 35 anos eu fui fleira e a gente na rotina dentro do convento a gente só sai para fora ali em algumas situações é doença né de algum parente ou para voltar e o que aconteceu que eu tive que me assentar do convento foi que eu tenho uma irmã e essa minha irmã acabou por cair doente eu entrei em contato com a direção amado superior e o bispo me autorizaram a visitar minha irmã estava num leito já bem assim bem doentinha coitada eu fui lá visitar ela tudo normal quando estava lá eu conheci sério que também era amigo da família e eu só que eu não conhecia ele né de outras datas isso porque eu não frequentava a rotina da casa da minha irmã e o sério olhando pra mim e pegou falou eu não sabia que é que você tinha uma irmã que era fleira ou para minha irmã e a gente ficou ali conversando tudo fizemos oração e que alguns dias e só que nesses durante esses dias sério me propôs me propôs casamento pediu para que eu abandonasse o hábito para vivermos juntos eu peguei comentei com ele assim mas você é louco não é que pode você não me conhece e quer que eu abandona meu hábito para vivermos né como marido e mulher então não gostaria mesmo eu me senti assim foi amor à primeira vista eu fiquei totalmente apaixonado aí ela ficou assim meio que balançada já que ela estava sentindo um algo diferente né nunca sentiu já estava bem dizer na hora de parar de parar tinha pensado em parar ou seja abandonar o hábito depois de 35 anos né e resumindo pois ela foi e se casou e sério tratava ela maravilhosamente muito carinho muita dedicação e e aquela coisa assim que ela não tinha no convento né que era o carinho de um homem o respeito a rotina de sair poder sair e em padaria esse tipo de coisa né então para ela foi muito bom essa mudança e ela fez uma troca assim tão rápida mas não não arrependeu não se arrependeu aí tudo bem ela conta que durante esse tempo que ela passou no convento ela presenciou coisas assim diferentes e até assustadoras a rotina delas é levantar quatro e meia que ela tinha uma coisa assim que ela que elas né fazia trabalhos plantavam colhiam então era bem dizer uma rotina até meio que puxada mas houve uma vez que ela estava no corredor indo para o oratório e nesse oratório ela presenciou a luz dentro desse oratório que estava muito forte sendo que é penumbra mas a luz está muito forte olhou lá fui ver o que estava acontecendo e a luz não tinha como baixar ela estava muito forte essa luz estava muito forte a força não acredito eu vou ter que ver isso pela manhã eu não vou isso já da noite eu não vou mexer agora porque não é mais o momento e ela foi lá e apagou porque ela apagou a luz não apagou continuou acesa e forte ela olhava olhava como é que pode o problema de né energia ou essa lâmpada vai queimar ou seja foi deixando aqui lá eu vou deixar a gente tá porque eu vou apagar não quer apagar o interruptor mesmo o liga e desliga não funcionava tem que fazer uma manutenção nessa nessa essa luz aí nesses fios interruptor quando ela foi sair do oratório né tipo uma capelinha afastadinha assim uma das né a a pelinha que tinha lá a luz ficou forte seava aí ela olhou para trás a luz estava bem forte aí ela pegou e falou assim ah vai queimar ou então essa luz acabar explodindo aí ela olhou assim colocou até a mão no rosto né vai explodir essa lâmpada pode me ferir e a lâmpada só aumentou a intensidade a luz e nada aconteceu e só com a voz pegou falou dentro do 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 coração dela tendo a cabeça dela sentiu isso que tranquila tenha calma ela viu que aquilo ali já não era nada de luz nada de luz ela falou assim nossa que coisa a gente sente as coisas a gente fica até meia meia assim surpresa ela ficou em paz com aquilo né e a luz foi e apagou devagarzinho diminuiu a intensidade aí ela percebeu ali que aquilo ali foi uma presença né uma presença gostosa de 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 algum de algum anjo né aí ela olhou assim e falou nossa e ficou sentindo assim bem com aquilo já que tocava no coração dela para ficar tranquila ela pegou saiu dali assim em paz mesmo e foi se recolher aí chegando no 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 nos aposentos dela ela pegou falou assim vou vou rezar e agradecer por mais um dia aí quando ela ajoelhou para rezar falou no coração dela volta lá e termina que você começou o que você começou a gravar aí ela pegou sentou na cama Mas o que eu tenho que fazer? Não estou entendendo nada Por quê? O que está acontecendo? Gente, o que está acontecendo comigo? Ela pensou Ela levantou novamente e foi lá na capelinha Chegando lá Uma presença branca Não é um vulto, né? Uma imagem branca Em forma de fumaça Falou para ela assim O que você está pensando em fazer Pode fazer A sua liberdade Está por vir Aí ela Ela ficou assustada assim Mas aquilo já estava dizendo Que ela estava para sair do convento Que ela iria se casar Então ela ficou muito Assim é perturbada E atribulada com a decisão Por ser pedido em casamento E tão rápido E ela ficou com medo do arrependimento Depois Não dá certo Não dá certo E depois que você Abandona o hábito Aí você Como disse Não pode voltar mais, né? Aí Recebeu essa mensagem ali E ela ficou muito contente Ela ficou muito em paz E isso foi feito Ela pegou Saiu do convento Se casou Já estava com a idade Acima do permitido Como diz Só não teve filhos Mas Célio Que propôs casamento A ela Já tinha Tido Uma outra família Então ele tinha filhos Então Não corri o risco De ele cobrar Filhos dela E ela também Passou pela Pela vida Bem dizer Sem Desejar ter filhos E assim foi E ela vive hoje Em Natal Rio Grande do Norte Muito feliz Muito feliz Foi embora pra lá Uma casa Muito aconchegante Espaçosa E muito calor Diga de passagem Natal é muito calor E muito gostoso E eu tive o prazer De visitar ela lá Tive o prazer De visitar ela lá Nossa A pessoa assim Sabe A pessoa não perde Aquela Aquele Aquele hábito Né O hábito de Receber a pessoa bem Com educação Uma fala mansa Tranquila Então Eu fiquei assim Muito contente Porque ela Era também Amiga Da irmã dela E a irmã dela Acabou É Com os anos Na visita Ela melhorou Passou um tempo Ela melhorou Aí depois Com os anos Ela faleceu Né Já estava com Já estava bem A idade bem avançada E Ela Diz Dizia pra mim Falei assim Olha Você tem Assim Um jeito Tranquilo Isso é bom Ela falou pra mim Eu falei Mas como assim Você poderia Bem ser padre Eu achei Aquilo engraçado Ela falou Eu padre Nossa Não Você tem Um espírito Tranquilo E pra A gente Hoje Ter Assim Um Essa Dedicação Vamos assim dizer Essa dedicação A pessoa Primeiro Tem que Abrir mão De muitas Coisas Lógica Do mundo E ser Tranquilo Ser Suave Seus Movimentos Ser Tranquilo Se um Dia Você Quiser Você Vai ser Um Ou seja Vai ser Um Um Religioso E Hoje Eu sou Um Religioso Só que Eu não Fui Padre Né Minha Minha Formação Religiosa Foi Outra Mas É Isso Recebi Esse relato Dela Não Esperava Tanto Que eu Recebi Porque eu Liguei Pra ela Não foi Através Do meu Canal E Fiquei Muito Contente Ela Tá lá Ainda Em Natal Vive Feliz Tranquila E É Isso São Coisa Que a gente Fica Que a gente Presencia Presencia E Fica Contente Que as Pessoas Estão Felizes Das Decisões Que tomam Que hoje Pra gente Tomar Uma Decisão Tem Que Pensar Muito Bem E Ela Tomou Deu Certo Foi Avisada Pro Um Anjo Vamos Assim Dizer Um Anjo Só Ela Pode Dizer O que Que Avisou Ela Se Foi Anjo Não Foi Na Minha Opinião Foi Um Anjo Né E Hoje Tá Feliz Isso Que é Importante Certinho Tá Aí Dê Um Like Pra Gente Compartilhe Aperta Os Sininho Das Notificações E Vamos Fazer O Canal Crescer Tem História Demais Coisa Que A gente Recebe Que Eu Recebo No Caso Eu Recebo E Que Eu Vou Atrás Eu Quero Que O Canal Cresça E Tem Muitas Histórias Pra Ser Ouvida E Contada Certinho Até Mais Gente Tchau Tchau